Música Já vem com a mão pro alto então, mano Vem gerar com a mão lá em cima, mas aí Já vem daqui, ó Chama os MC pra fazer aquele flow Aí vocês vem aquele flow, aquele flow, aquele flow, aquele flow Vem! 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 Chama os MC pra fazer aquele flow Chamar o Jorginho pra fazer aquele flow Chamar o Pitagoras pra fazer aquele flow Quero ver, quero ver E o que vai correr? E o que vai correr? Vem! 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 V parceiro, cê tá ligado que agora é sem freio o arrombado que é confirmado vai tomar um papo pra quem vem do sorteio uau, ele falou que chega na roda isso eu vou mostrar, chega na roda pra poder rimar, se pôr contra mim pode se retirar aí é difícil, vou te bater cê não entendeu, esse é o debate chama o vizinho pra fazer aquele ponto, ele pôr ele pôr, mas faltou o ataque, aí vai ficar difícil, amiga, cê não entendeu que você é o mais fraco, infelizmente você é juizado mas você sabe que agora eu te bato ele também saiu do sorteio só que agora você vai perder cê ganhou do mesmo canto que eu, só tô confirmado pois tu mereces, vem por merecer parceiro, cê tá ligado que cê é sombrio vem por merecer, tentando ganhar e até pisando no meu fio quero que se foda nem meu parceiro, cê tá ligado que cê é canalha, se a fé é pão de mão em montanha, a minha fé pode ganhar batalha, muito legal essa ideia complica, a sua fé pode ganhar batalha, mas o que vai ganhar batalha são rimas, eu piso no seu fio muito legal, sabe que sua mente abra, muito melhor eu pisar no seu fio como eu tô, só tem que pisar no cano desse Pitágoras ah, ele quer pisar no cano, cê tá ligado que cê vai te re só que eu tenho um cano de pedra, se pisar em mim vai quebrar o seu pé quero que se foda nem meu parceiro, cê tá ligado que eu vou te dizer eu tenho que acreditar em mim, cê não acredita em mim, não acredita em você você não acredita em mim, mas eu acredito em você eu vou dizer, mas o fato de eu acreditar, não quer dizer que eu vou te deixar vencer pesando aqui, cê não vai passar, cê tá ligado eu não erro o seu cano é de pedra, é legal saber, porque assim eu construo castelo por castelo cê tá ligado que cê vai cair, quero que se foda se você não vai deixar eu nunca te pedir ele fala que nunca vai deixar eu ganhar, cê tá ligado que eu tô na batida 18 anos contra as estatísticas, eu já ganhei, pois eu venci na vida ele ganhou pra ser vencer na vida, sinceramente, só rimeu, otária sabe o que que é vencer na vida, deixa minha família toda milionária então ainda não venci na vida, cê não entendeu? esse é o sentido, vencer na vida, eu vou ser acordar um pouco mais rico sobre alma e espírito 命 1, 2, 3, 2, 3 tem widsa se você tá ligado pra ver no perfe Vernes 보면 no perfe een atenção na votação por olho de rima pra onde quem começou das rimas de Pitágoras Não gostou aquela palminha marota, tá ligado Diferentemente do outro lado Quais barulhos que gostou? Das rimas de Jorginho Jorginho 1 a 0, certo? Mas lá eu tô perdido, que tudo aqui vai Volta Menos a morena e o dinheiro que eu ganho meu pai Já vem com a mão pra cima então Olha a pedra E a plateia quer o que? Quer o que? O que que é? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E a plateia quer o que? Quer o que? O que que é? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Inverno ou? 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 Tem caralho? Tem caralho? Tem leste caralho? Tem leste caralho? Pô, 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 pô E aí, e aí, e aí, satisfação do tritador É isso que pode chegar, Leste Faz a boa Rimas em 321 não prospera Pois já sei que o Jorginho te enterra Quando eu escuto esse grito eu me municio de rimas E tô pronto pra guerra E agora você vai apanhar Entendeu? Com certeza eu fui E sua idade nunca vai definir Tanto que sempre ganho e sempre vi E me ganhou por isso eu fui pensei Cada um milhão era tudo eu roubei E você não é mais difícil de passar Com cada oponente que eu passei E eu me ganho, você vai ser só mais um Entendeu? Então eu vou mostrar Antes de eu te botar pra dormir Se você quer ganhar, você precisa acordar Eu já aprendi pra vida O meu sonho é deixar minha mãe milionária Por isso acorda 5 da manhã Eu venho pra leste pra vender a bola Você tá ligado que isso é um arrombado Vencei na vida pra um maloteiro É minha mãe se orgulhar do meu corre Mesmo se um dia eu morresse o dinheiro Mesmo se um dia eu morresse em casa Mesmo se um dia eu não tenho um carrão A minha mãe vai se orgulhar Porque eu tenho o amor dentro do coração Quero que se foda o seu dinheiro Você tá ligado que eu vou te dizer O dinheiro não te faz um homem E o microfone não te torna MC Muito legal, só que agora tá à toa Micropone não me torna MC Mas me torna melhor pessoa Você não entendeu que isso daqui é eleito Vem todo dia para vender bala Então segura oito bala no peito Então segura tua bala no peito O que me sente ainda tá vivo A oito bala só mata o meu corpo Mas deixa muito mais vivo o meu espírito E é por isso que eu vou te mostrar Que agora eu sou rei MC Oito bala já tirou o meu corpo Pra minha alma tá ficada aqui Só que esse moleque perde Você não entendeu que esse bitch é de DEP Seu espírito tá vivo falando a sua alma Contra a minha Allan Kardec Então agora vai apanhar Você não entendeu? Deixa eu mostrar Se sua alma pra mim é tão fraca O mínimo que eu faço é sorrisar Allan Kardec não faz rima Você tá ligado na disciplina Você fala que vai tomar minha alma Então precisa canalizar minhas rimas E agora você vai entender Você tá ligado que agora você é um merda Allan Kardec O livro que eu escrevo Você só interpreta Eu só interpreto Mas interpretação faz parte de leitura Então veja Interpretação é parte de leitura Rima gira em torno língua portuguesa Você não tá entendendo a parada Por isso que vou... Agora você vai para o médico aprendendo português Que PPT é só o pretérito Você tá ligado que você é um arrombado E agora na mente incendei Você tá falando de português Você tomou o pau e foi literalmente Terceiro 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 Mano É isso Os MC já chamaram o Paraná e vamos terceiro Aê Mas quem tem que terceiro tem que gritar terceiro de verdade Vamos se animar Vamos acordar Lembrando que só os MC morrem aqui Um por vez E vocês se convivam até o final Mandando vibe É eu Aê Quem tá vindo que é o terceiro Alguém tu quer Eu 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 Liricamente, você não entendeu Que a rima te surpreende Você perdeu pro lírico, então sua Liricamente, eu nunca decorei uma rima Mas eu tô na trajetória Quando eu fizer nos livros, vai decorar Minha história, e cê tá ligado Que eu tô no instante, onde em São Paulo Com folhinhas, eu tô decorando A minha estante Tá decorando a sua estante Mas eu já percebi que isso daqui não é bastante E que rock é família Estamos entre a gente É língua portuguesa, apanho entre Parênteses, apanho entre Parênteses, porra e mano Agora é família, mas só quando tá filmando Todo mundo quer ser irmão Todo mundo quer tá abraçando Mas quando a depressão, quando cê tava me ajudando Muito legal, quer ser Caio Eu não tava te ajudando Mas você, cê me ajudou Você não me abraçou, você não me conseguiu Você não me deu ajuda O hip hop que acolheu Hip hop que acolheu, tudo bem Te profana, mas o hip hop Tem um público que te engana Sabe por que, parceiro? Agora, entenda Alguém te reipeia Outro dia, cê é uma lenda Ei, ei Eu até já entendi o povo que te odeia Cê sabe que essa é a questão Então eu já encontrei que eu não vim se chorou Qual povo que te odeia? Que você não agiliza? Que quando tá perdendo é o mesmo que cê precisa? Não é quando eu tô perdendo e nem eles que me odeiam Não é o público da leste nem o público da aldeia Eu vou te mostrar, agora a rima insinua O público que odeia da internet nunca colou na rua Fechou Fechou Ah, duque Chore o quê? A pepec duque Here is Perfect O barulho pra batalha Aí, alguém matou alguém Cês vão ajudar a decidir isso agora, hein? Por onde rima? Por onde quem começou? Faz mais do que gostou Das rima de Jorginho Ok, ok Dio, Dio Diiiiferentemente do outro lado Faz barulho quem gostou Das rima de Pitágoras Ae, Jorginho pra próxima faz mais muito Muito barulho pro Pitágoras